É quebrada, você que já jogou aquele Mortal Kombat, você tá ligado que hoje nós vamos falar de Fatality Hoje nós teremos vários Fatalities pra vocês aqui no nosso vídeo O TH, um menino aqui, humildade, pedindo pra você o dedo no like aí pra ajudar pra fortalecer nós Nós batemos um milhão, dá pra bater dois Então agradeço a você aí que fica nesse vídeo até o final, que sempre fortalece nós e tá aqui com a gente todo dia Satisfação? Bora de vídeo! Fora daqui! E não vem início de me disse! Quem disse que eu uso calcinha? Eu sou uma mulher livre! Tá ligado? Mano, você fudeu! Mano, você fala até de calcinha, calcinha sua, sei que você perdeu! Aê, sinceramente, você é uma mulher livre, livre pra cacete! Não usar calcinha sua, viu? O foda é não usar sabonete! Aê! A minha não faz! A senhora vai, mas a nossa cheira não dá, não tem a água não dá mais! Ah, a linha aqui na esquila, você até foi usar sabonete, mas cê perdeu no meio da cacete! Aê! 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 3x0 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 E é o servidio, o pai, o brouse Ele é, o meu rap é Magalhães O meu rap é Magalhães Já gastou meu dinheiro, muita revelança do Rio Você pede pra mim Eu entendi nada, ele é Magalhães Ela paga no qualquer, sem gol de Emily Rose Defensa, aqui só na propensa Tu sabe que chaves lá que já tem é paciência Minha piroca pra cima é mais do que a ciência O lock viu dois eventos next Um é você ganhar o turn, que o outro é você fazer um sexo Só que o seu cu é desse tamanho Parece até o feitiço do doutor estranho Vai no final, que o seu ganho é tão grande que é vendido aquilo Mas na moral é que não me iludo Você é igual que chute, merna Tu é preto, feio de tudo Agarda com tikélé Agurando essa roupa Mas eu não vou na batalha, eu não vou na batalha, eu não vou na batalha Ei Que fuder, claro que cê não come uma mina Que esse cabelo que sua coroa prendeu pra você Vai tomar no seu cu, não fingir, você não fez é nada Faço falada levada, se você não manja te fazer rir Felipe sabe que ele não atura, ei Sabe que eu já vivo uma cultura É melhor minha mãe vestido que ser vestido pelo Thiago Ventura Sabe que agora eu já te machuco, eu deixo o MC de luto Satissação com a tua amigo, aqui o quinto comédia do grupo Nada a ver, só a rima é de Araque, o Thiago Ventura da hora Pior é ele parceiro que recebe patrocininho do Krauk Toma no cu, na batida parceiro agora falando Se eu deixo o outro parceiro que botaram o MAG e agora o Nauiba batendo Você ta respondendo aqui pelo cara, nossa, de ignorância O Thiago Ventura é o que, o teu empresário? Babando o ovo a longa distância, mano Faço freestyle e o cerebelo Tu quer falar do cabelo do amigo, olha o teu cabelo Ae, na moral esses cara não manja de improvisada Falou do Thiago Ventura, vou montar na pose de quebrada Calma, calma, que eu vou na levada Meu empresário é comediante, o adversário é uma piada Fecho ooooooo! Você falou que meu dente ta fazendo sexo, deve ta fazendo mano muito mais sexo do que você E a rima é pesada, é bela Eu posso ser feio, mas vou sempre trazer autoestima pra minha favela Ai de graça meu mano, você ta ligado que Johnny MC é o trem Eu sou casado, olha pra cara do Joyce, não ta comendo ninho Oastes da Ana! O que ele 200 cricket Ai meu parceiro agora eu te falo, mam케, porque eu não vou te falar O papo que é verdade, ei Por que menos um lá em São Gonçalo já teve várias rivalidades, ei Agora eu te falo o beagulho que é louco moleque Por que essa e minha alegria você ta casado e ela é lindo até feio Ele fala, Johnny, qual foi a simpatia? O cara falou que eu sou feio e ela é bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia é porra nenhuma, você não tá ligado Isso é desenrolado de cria O que que eu vou fazer com a mentira? De demônio, se tu tá falando, então acredito Ele falou que meu tempo ainda nem chegou, meu mano Sou só caminho, o meu não chegou, o seu chegou Mas passou rapidinho Eu confesso, eu vou fazendo bagulho Porque é real e isso eu confesso Agora meu mano, porque meu bagulho Eu tô sempre somando nesse movimento Ele foi, foi, tô rapidinho Só que ele nunca volta igualzinho seu talento Fala minha gente, meu mano, se liga pra mim Você é um vacilão, esqueceu seus cria, agora caiu Ei, Johnny, qual é a récita do meu sol? Eu, o paculho é doido, Johnny faz um react do meu sol Ele foi lá e reagiu a mais brava, mulher que ficou sem reação Ele não entendeu nada, porque eu não consegui analisar uma boa métrica, uma boa levada Mano, é de graça, mas eu sabia que eu sou de SG E esse é meu 7 Fiquem sem reação, falha e sério Que é isso que o tio se chama de rap Mano, você não evoluiu Subiu, subiu Mas caiu Tá falando a mesma coisa de novo, mano Agora falando a mesma coisa há vários meses Esse rap fraco que te ganhou sete vezes Ele me ganhou sete vezes, olha que legal Eu ganhei oito, se eu tente passar ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí, isso já tem quantos anos hoje mesmo? Eu ganhei sete, eu ganhei oito, se não ganhar, você vai passar mal Só que valeu por dez, a final do estado Hoje a me diz que na minha frente já vai virar fumaça Vai entender no truta que eu encaixei com a caixa É que eu sou brasileiro, eu sou uma ameaça E o capitão do time nunca vai perder a faixa Eu perdi a caixa, tudo bem Meu mano sabe quem é esses bancos Mas o capitão de time é sublime A camisa desrotou, você pode voltar pro topo Sabe dessa bestalheira E não consegue você que perdeu Vai tomar sua toprada Porque é o pé lá que no seu time que correu Não aguenta comigo, tá chamando ele por quê Eu que sou seu inimigo No banco, no camisa 10, não vai mudar Porque no campeonato a Marta não joga no lado do Neymar Ei, mas a Marta tá jogando pra caralho Por isso que agora se acostuma Tá achando que inimigo e inimiga é um sistema Pra mim você não é porra nenhuma É, que sacanagem Você só veio do outro estado Que pagaram sua passagem Mas eu não queria Você não viria se tivesse que fazer correria O Tio Cris ia dar sua parte Isso já eu vou explicar porquê eu faço arte Você sabe que nessa fita é pra cima Para de ser mentirosa Tu foi pro metrô comigo Pode crer Mas só que lá eu rimava e você só Acatava o dinheiro Pra você ver como que você não representa O seu estado muito menos de janeiro Olha só, sou eu bela Quando você rimava Ninguém jogava nada no seu chapéu Aê Aê Mas pra tudo eu já tô pronta Não jogava no chapéu Mas jogava na minha conta E não 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 Contra a diferença itinerária Lá tem maquininha de cartão no metrô E eu que sou mercenário O que você só que arranja a treta Tá falando muita merda Eu vou botar uma chupeta Proceta na frente Você para de falar Porque aqui no rádio Você não sabe nem A chupeta é de besteira Pagou Falou que não é homem Não pega o chupeta Minha arma é o microfone Fazer Uma levada sem besteira Mas eu vou chamar tua mãe Pra pegar lá tua mamadeira O que você já tá improvisado Tua arma é o microfone Mas tu não dá tiro De versado Eu pego a mamadeira Pode vá Eu pego a mamadeira Mas o meu leite é tu Que vai tomar Ae Eu é pesado Chegando dinheiro com parte E eu não fico fado Você tem uma idade muito pequena Você não sabe nem o que é orgasmo Ae Você não sabe nem o que é pegar uma mulher Você não tá sabendo é de nada Claro que eu sei E na moral me acompanha Orgasmo não tá aqui Parceiro já tá dentro da tua mãe Você vai colar comigo na lista dos salves Mano Que essa é uma parte muito interessante Muito esperada pela nossa galera Aí ó E você sabe que é tudo assim ó Abriu A gente leu E sabe que o bagulho já anima o baile Por isso que o primeiro salve Que eu vou mandar das rimas muito bom É o Games Clash Royale Quem joga Clash Royale sabe Eu também jogo E as vezes é bom pra diversão Pela brincadeira Por isso que agora eu vou dar um salve Para Thaís Ferreira Foi a quarta A comentar Tá merecendo Não dizando Logo depois dela O salve no vídeo É pro Daniel Fernando Meu camarada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima Tamo junto